Galera, beleza, mano? Dessa vez, mano, toma aqui pra gente tá jogando, mano, um jogo aí só de drift, galera. E se você não manja muito bem o que é drift, mano, é fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, galera. Jogar o carro de lado, mano, e manter ele instável, galera. Vai ficar bem instável, mano, ó. Ele não pode derrapar e também não pode rodar, né, galera? Tipo, não pode dar aquela derrapagem e, tipo, rodar o carro, mano. Você tem que manter ele aqui na pista, enquanto faz uma corrida aí insana, galera. E a primeira pista pra gente tá mandando aqui um drift, mano, tinha que ser na neve, né, galera? E o jogo tem várias câmeras, mano. O jogo aí é muito excelente, galera. Top, vira demais, mano. Mas vai deixar um like também, mano. Já vai se inscrever no canal pra dar aquela conta de filha, mano. Se liga só, que corrida top, galera. Não tem só neve, não, galera. Tem terra, tem, tem, acho que também, acho que a areia na praia, mano. Neve, mano. Tem tudo, galera. Tudo que você imaginou aí de pista vai ter, galera. Top demais, hein, mano. E também tem vários carros que a gente pode tá evoluindo aí e melhorando, galera. Várias pinturas, vários carros top, vira, mano. Eita, caraca, mano. Ó, sai da pista, mano. Eita, mano. Agora que você vê essa categoria aqui, mano. Só de carros clássicos, galera. Ó que top. Ih, vou rodar, galera. Eita, mano. Rodei mesmo. Então, mano, já deixe um comentário aqui o que vocês estão achando, mano. Ih, vamos nessa, mano. Caraca, mano. É um pouquinho difícil, mano, mas vamos embora. Ó, calma, calma. Quase, galera. Ó, que isso, meu, mano. Ó, vou mandar mais um, ó. Ó, 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 ó. Eita, galera, ó. Que isso, mano. Topzeiro demais, mano. Tem que mandar drift, mas também tem que pegar uma colocação, né, mano. Vamos tá pegando aqui a colocação aqui também, hein, galera. Vambora, mano, ó. São oito carros aqui no total, hein, mano. Olha que top, mano. Ih, acho que as voltas já acabaram, hein, galera. Eita, mano. Fiquei em último, galera. Que isso, mano. Mas vamos tentar jogar aí novamente aí, tipo, uma outra pista. Bora ver se tem mais pistas tops aí, galera, ó. Vamos ver. Vou tá mostrando aqui pra vocês, mano. Então, bora partir pra uma pista nova. Acabou me enxergar aqui, meu, mano. E agora, mano, num circuito, galera. De terra, galera. Se liga só. Que top, mano. Vamos nessa, hein. Vamos ver se vai dar bom, hein, galera. Vambora, hein. E agora tem, tipo, um outro tipo de carro, né, galera. Caraca, mano. Não sei se meu carro é muito bom assim pra terra, não, hein. Mas eu acho que tá indo, hein, galera. Vambora, mano. A gente também tem que passar os corredores, mano. Isso não vai adiantar nada, mano. Eita, calma, 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 cara. Caraca, galera, ó. Ó que drift brabo, mano. Não tem que passar uns aqui, senão a gente vai acabar. Dá pra comprar mais, hein, mano. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Eita, galera. Vambora, mano. Vamos nessa, hein. Se liga só nessa câmera aqui, galera. Pra quem curte, mano. Ó, 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 ó. Eita, mano. Vambora, hein, galera. Vamos tentar passar eles aqui. Isso não vai dar muito ruim, mano. Ó, ó. Dá aquela reduzida. Calma aí, galera. É isso, hein, mano. Vambora, hein. Caraca, vou... Ah, não, vou cair, galera. Eita, mano. A torcida ali, galera. Ó, ó, chama, meu, mano. Ah, não, galera. Vai dar ruim, mano. Eu não consegui passar pelo menos um, mano. O pior que agora acho que já é a última volta, mano. Ah, não, galera. Vai dar ruim, mano. Vai, 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 vai. É, galera. Eu acho que vai dar ruim pra mim de novo, mano. Eu tenho que, tipo, mandar a drift também passar os corredores, né, mano. Não vai adiantar nada. Vai, 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 vai. Ah, galera. Deu ruim, mano. Deu ruim, galera. Vamos ter que ir de novo, mano. Na moral, mano. A gente tem que dar um jeito de chegar primeiro, galera. Senão não vai dar não, hein, mano. Aí, vambora, 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 vambora. Se a gente não passar os corredores, mano, vai dar ruim, galera. Calma aí. Vou mandar um drift só na curvinha mesmo ali. Quer ver, ó? Caraca, mano. Os caras também jogam pra caramba, galera. Calma, 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 calma. Opa, mano, vou passar mais um aqui, hein. Ó, passei um, hein, galera. Eita, meu, mano. Chama. Caraca, pior que eles passam no drift, mano. Eles não na curvinha, eles passam no drift mesmo, ó. Chama, galera. Tome incesto, hein, galera. São oito carros, mano. Passamos dois, pelo menos isso. Ó, passamos agora pra quinto, quarto. Volta, volta, hein. Eita, galera. Vamos deixar isso aqui passar, não, hein. Chama no drift. Eita, galera. Ó, chama. Terceiro. Ah, não. Quinto ainda, galera. Quinto ainda. Tá aqui no canto da tela, galera. Aqui em cima, aqui no canto, mano. Que tá marcando aí a posição, hein, galera. Toma o terceiro. Ixi, mano. Acho que agora vai dar bom, hein. Ó. Toma, galera. Ó, ó. Só a drift, meu parceiro. Segundo. E vambora aí, mano. Tá bom, hein. Melhor colocação até agora. Vou passar esse carrinho aqui, hein. Ah, não vai dar. O carro dele é mais rápido que o meu. Mas eu termino em alto estilo, mano. Ó, segundo lugar, galera. Ó, 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 ó. Eita, mano. Já ganhei aquela graninha pra gente trocar esse carro, hein, tropa. Chama, meu mano. Eita, mano. A gente ganhou 7.500 dólares, galera. É isso, mano. E agora bora aí pra mais uma pista, tropinha. Vamos nessa, meu mano. Acabei de chegar aqui agora, mano. E agora é na praia, galera. Chama, mano. Se você tá gostando do jogo, mano, deixa nos comentários. Se vocês querem estar vendo série dele aqui no canal, galera. Então, vambora, hein, mano. Caraca, hein, mano. Não é só drift também, né, mano. A gente tem que passar os corredores, porque senão vai dar ruim, mano. Calma, calma, calma. Aí, ó. Chama. Mano, aquele drift. Agora os carros são iguais ao meu, hein, mano. Agora é igual ao meu. Meu carro é bom na praia, então, hein, galera. Chama. Eita. Meu carro já é próprio pra drift na praia, hein, mano. Ó, passei mais um. Não sei se o que era, mano. Mandei o cara longe. Eita. Calma. Eita, mano. É isso. Caraca, agora eu tô em terceiro, hein, galera. Não, não posso ir pra água, não. Quase, galera. Ele dá muito ruim ali, mano. Ele anda na água, mas eu acho que perde ponta, hein, mano. Não sei, hein. Ó, tô em terceiro mesmo, hein, galera. Que isso, mano. O drift é muito da hora, galera. E o que eu mais gosto de fazer em carro, assim, em jogo, mano, é só mandar drift mesmo, mano. Na moral, mano. E em jogo de moto, eu gosto de mandar aquele grauzão, né, galera. Eita, mano. Empinar a moto mesmo, hein. Vambora, 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 vambora. Chama, 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 chama. Ó. Ó, 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 ó. Que isso, galera. Quase que eu rodei ali, hein. Ó, tamo na última volta agora, hein. Vixe, dá pra passar não, hein, rapaz. Ó, mas tamo em segunda, hein, mano. Passa esse azulzinho aqui, hein. Que isso. O carro do cara tá turbinado, hein, mano. Ó, passando agora o azulzinho. Primeirão, tropinha. Ah, eita, galera. Primeiro, mano. Quase que deu ruim, galera. Ó, ó, ó. Primeirão, galera. Só chama, meu mano. Mano, ganhamos aí mais 7.500 dólares. É isso, mano. Beleza, galera. Vamos ver se dá pra gente comprar algum carro, galera. Vamos ver. A gente tem que ganhar, tipo, aqui em primeiro de novo na praia. Ganhar em primeiro de novo no gelo. E ganhar em primeiro, tipo, acho que mais umas três vezes aqui na da terra, mano. A gente tá desbloqueando aqui as próximas fases, galera. Será que dá pra gente comprar um carro, mano? Bora ver. Vamos ver onde que a gente consegue comprar carro. Ah, é aqui, galera. Opa, mano. Tem esse outro carro aqui. Vamos ver. Eu não sei quantos reais que eles custam, hein, mano. Quantos dólares, na verdade, né. Vamos ver aonde a gente compra esses carros, hein, galera. Eu acho que é aqui mesmo, hein, mano. Mas acho que não dá pra gente tá comprando ainda. Tem esse carro, este carro. Mas acaba que a gente precisa de mais estrelas, né, mano. Beleza. Então, depois a gente compra um carro, mano. Vamos tá ganhando novamente lá na pista do gelo, mano. Pra gente tá conseguindo desbloquear aí as novas missões, né, mano. Então, vamos nessa, hein, galera. Vambora aí, mano. Ó, lançou, hein, galera. Vamos ter que ganhar em primeiro, hein, mano. Vambora, hein. Isso, no gelo é da hora demais mandar um drift, galera. Não faz noção, mano. Vocês não tem noção de como é satisfatório mandar um drift no gelo, galera. Na moral, mano. O carro, tipo, já vai sozinho, tá ligado, mano. Você já joga pro lado e já derrapa, mano. Isso, ó. 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 Ó a chama, mano. Todas as pistas aqui, galera, é só rodando mesmo, mano. É você mandar um drift, né, mano. Tipo, não tem aquela pista reta. É só... Só rodando mesmo, mano. Isso, cara. Ó, ó. Vai que o meu carro roda aqui, mano. Ó os animais de gelo ali, mano. Dá hora. Vambora, vambora. A gente tá em quarto lugar. A gente tem que ganhar em primeiro, mano. Tô querendo um carro novo já, hein. Cada carro específico bate pra uma pista, né, mano. Igual esse que eu tô usando. Ele é melhor na praia, galera. Por isso a gente conseguiu ganhar em primeiro lá, mais tranquilo, mano. Já aqui, meu carro não é tão bom aqui pra gelo, não. Mas tamo em terceiro lugar. Pelo menos isso já é a volta final, mano. Acelera, a acelera, mano. Mas eu acho que dá pra gente customizar e deixar ele bom também pra terra e chila, hein, galera. Calma. Opa. Opa. Ah, não. Isso não vai me passar, não. Ixi, galera. Ah, mano. Cheguei em terceiro, cara. Que isso, galera. Não é, mas tá bom, né, mano. Ganhamos 7.500 de novo. Mas a gente tem que ganhar, tipo, um primeiro várias vezes numa pista, mano. Vai desbloquear novos níveis, mano. Tem, tipo, por exemplo, se você quiser desbloquear a pista lá de... Por exemplo, num túnel. E você tá na de gelo, tem que ganhar, tipo, na pista de gelo. Em primeiro lugar, mano. Igual, tipo, umas sete vezes, tá ligado, mano. Aí você desbloqueia o sol. E você, com esse sol, você consegue estar, tipo, comprando carros novos. Consegue estar aí também. Comprando, tipo, desbloqueando novas pistas. Isso aí, mano. Vamos embora. Ó, ó. Que isso, hein, galera. Ó, 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 ó. Que isso, mano. Fiquem Velas Furiosos aí, tropinha. Ah, esse vindo é o likezão, hein. Falando no Velas Furiosos, tem que trazer mais dinheiro também, mano. Vocês gostam desse jogo também, mano? Deixa aí, comenta aí, ó. Traz aquele Velas Furiosos, insana, meu mano. Eita. Já trouxe dois episódios de Velas Furiosos aqui no canal, hein, mano. Então, se você não assistiu, confere aí, meu mano. Só corrida monstra lá, hein, mano. Aí a gente jogou com o carro do Toretto. E com o carro lá de um... Acho que é bem, com o carro monstro lá, mó da hora, mano. Muito top. Vamos passar aqui pra segunda agora, hein. Pode ficar mandando drift, acho que ele vai mais rápido, galera. Eita, mano, é isso mesmo, ó. Mano, eu drifto um lado pro outro, vai mais rápido. Ó, chegando em segunda agora, hein, galera. Ué, não acabou não? Aí, acabou, mano. É, mas ainda quero chegar em primeiro, mano. Caraca, mano. Bacana, hein. Gostei. A gente ganhou aqui o quê? Nem sei quantas estrelas a gente já tá, mano. Deixa eu ver. Aqui a gente conseguiu três estrelas. Tem que ganhar, por exemplo, uma, duas, três. Mais três estrelas ali, mano. É isso. Vambora. Vamos ganhar essa corredinha, mano. Ainda vou ganhar em primeiro. Mesmo jogando com o carro da praia, eu vou ganhar em primeiro, mano. Vambora, hein. Caraca, mano. Vai dar ruim. Calma. Joga pro lado, joga pro outro. Passamos mais um. Nossa, não passamos, hein, mano. Jogar pra esse lado aqui. Parece que o carro vai mais rápido, mano. Se você jogar, tipo, meio que o oposto da pista, eu acho que o carro vai muito mais rápido, hein, galera. Joga meio que o oposto da pista, mano. Olha que top. Calma. Ó. Passa mais um, hein. Acelera, carro. Que isso, mano. O carro não acelera, galera. Acelera. Eita. Ó, 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 ó. Achei, olha, galera, ó. Que isso, mano. Olha a parte, estamos com estilo, hein. Vambora, hein. Ó. Jogamos pra fora aqui já, hein. Calma, 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 calma. Está brechando esse carrinho de brinquedo, né, galera. Nem faz carro de verdade, mano. Só, tipo, no desenho mesmo, tá ligado? Vambora. Eita, quase que deu ruim, hein. Eita, galera, vai dar ruim, mano. É, galera. Chegamos em quinto lugar, mano. Deu ruim, mano. Mas dá pra gente estar evoluindo bastante, hein, mano. Então, galera, foi isso aqui o vídeozão de hoje, mano. Se vocês gostaram, compartilha pra todos os seus amigos. Deixa aquele likezão. E, mano, porque o jogo é topzera demais, mano. Gostei demais do jogo. Um jogo muito insano mesmo, galera. Dá pra gente estar mandando muitos drifts. E é isso, meu mano. Tamo junto, é nóis. Vou estar ficando por aqui, mandando muitos lá aqueles drifts. Insano, né, galera. Tamo junto. Vou estar ficando por aqui. E valeu, galera. Tamo junto, hein. Ha! Fui! Tchau, 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 tchau.